Hey, são as coisas que me acontecem quando eu não estou contigo, shooter Witch, draft, canções de amor, cartas de amor, amor Hoje é um daqueles dias em que eu não me conheço Todos temos aqueles dias em que ignoramos o senso Cabeça noutro sítio e sinto o corpo tenso Dias em que iluminados mostram o pensamento denso Estou a pagar o preço porque esse que eu critico Risse por eu estar tese e o incenso finito Esta vela acabou de queimar o último rastilho Sou só eu e a caneta parece que estou de castigo Tenho uma voz que me diz Só que eu tenho este feito de querer ficar sozinho Nunca tive esse direito de ficar no meu cantinho E eu para falar direito nunca fui um coitadinho Que eu quando me martirizo chama-me um aperitivo As sombras tomam conta no sentido figurativo Filho, de nada vale todo este meu brilho Se eu já não tenho voz pedir ajuda é só instinto Ou então tudo isto são efeitos secundários De não poder estar contigo São atos voluntários ver o mundo em que me abrigo Para ver só que estou sujeito no sujeito passivo Ter saudades do amigo, saudades da mulher É ter vontade de morrer ou dizer o que não se quer Esquece o mundo, é amar, estar a sofrer E viver a lamentar o nem eu próprio me entender Alguém me salve deste mundo Só tu me salvas deste mundo Caminhante no nada, andava eu na jornada E em cima da jangada uma mulher com uma espada Para que toda a gente saiba eu já tive uma espetada E a traição foi lidada de forma pouco delicada Eu perguntei, será ela que me salva? Enquanto os meus sentidos ainda estão à carga No teu vulto eu vi ao cabelo desvoaçava E o olhar determinado que nunca se esfumaçava Sinto muito a tua falta Não chegam estas fotos que eu guardo numa pasta Distância é essa puta que mata Porque se vivesses comigo não escrevia metade desta carta Ela é a criadora da darkness na minha alma É razão duradoura das falhas da minha calma Um risco obrigatório nas linhas da minha palma Um risco e eu corro porque te amo e me salva Só tu me salvas deste mundo E eu faço de ti o meu mundo Estava capaz de dar um beijo right now E abraçar-te right now Cantar-te isto ao ouvido right now E abafar o Drake right now Amor, o mercado está sempre a pedir-nos sons de amor Mas eles não estão cientes da sua profundidade O que eles fazem é generalizar amor E o meu amor não é geral porque eu amo de verdade Uma canção de amor não desperta a vaidade Ela desperta o amor, distingue a sinceridade Amor é algo que estás a pôr numa frase Para que quando seja lida mostre a tua identidade Eu acreditar nele é só a tua bala Mais ninguém consegue bloquear a minha fala Estou a rasgar de sítio como se fosse uma bala Apontada para as paredes no escuro da minha sala É porque o bom soldado não é aquele que está atirando o tempo todo Desperdiçando a sua munição O bom soldado é aquele que guarda a munição Para os momentos exatos, para os momentos necessários Onde é realmente preciso atacar para vencer Para ganhar as batalhas e, por fim, a guerra Onde é realmente preciso atacar para as batalhas e, por fim, a guerra